O Tenente Gavioli e o Sargento Lírio do Corpo de Bombeiros de Piuí já retornaram da missão de Brumadinho. Durante sete dias, eles trabalharam na companhia de outros profissionais na busca de corpos em meio à lama. Nessa que foi uma das maiores tragédias do país. Gavioli tem 14 anos de profissão. Ele conta que nunca havia se deparado com uma situação igual a esta. Realmente, para mim, é uma experiência única. Não havia presenciado. A gente sempre acompanha algumas matérias em relação a desastres, principalmente grandes desastres fora, internacionais. Mas essa foi a primeira que eu vi de perto, vamos dizer, que trabalhei dentro dessa situação. E, com certeza, em Minas Gerais a gente também não tem precedentes dessa situação. Mariana, a gente pode classificar como um desastre com consequências naturais. Infelizmente, Brumadinho supera devido às perdas de vidas que nós tivemos lá. O militar disse que o ambiente era de tristeza. Porém, se empenhou para cumprir da melhor forma possível a missão que lhe foi dada. Edgar, é complicado a gente expressar isso, sentimentos a gente não consegue colocar em palavras. Mas é algo que, para mim, foi desagradável. No mínimo, desagradável. Uma situação que nós, dentro da atividade de bombeiros, na hora que se depara com esse tipo de situação, acaba nos dando aquela ânsia de resolver da melhor maneira possível. Mas, como eu te falei, a gente tem que, na nossa profissão, nós temos que fazer essa divisão dentro do profissionalismo e do pessoal e tentar fazer com que a parte pessoal que nos desgasta, a parte pessoal que nos coloca numa situação de tristeza, seja combustível para nos incentivar a desenvolver todas as atividades que é necessária numa situação como essa. O tenente conta que, durante o período em que esteve em Brumadinho, ajudou nas buscas de corpos e liderou uma equipe, na abertura de um acesso, para chegar a outras áreas. Cada equipe, como na matéria anterior, nós dissemos que cada equipe tinha sete dias de atividades. Dentro desses sete dias, os dois primeiros, nós participamos das buscas em uma determinada área atingida e, depois disso, eu liderei uma equipe para que pudesse abrir um acesso para que nós tivéssemos alcance da lama central. Por falta desse acesso, não estávamos conseguindo fazer as buscas na parte central, vamos dizer, do leito da lama, onde ela passou. Então, a abertura desse caminho nos propiciou novas frentes de trabalho para que as buscas se tornassem mais efetivas. Completamos essa missão e, com certeza, a equipe que nos rendeu deve estar continuando agora com as buscas nessa parte da lama. Mais um militar de Piuí, o Sargento Andrade, foi convocado para integrar a equipe de buscas em Brumadinho. Devido à nova ordem de serviço, já fazendo essa previsão até final de março, das atividades prosseguirem até final de março, já temos a escala de mais um militar de Piuí, o Sargento Andrade, que irá compor a equipe para a semana do dia 6 ao dia 13 de março. Já temos uma ordem de serviço que faz a previsão de equipes, ainda mantendo a questão dos sete dias para cada equipe, até final de março. Jornal da Onda Jornal da Onda